Eu sempre começo o vídeo gritando, eu sempre começo o vídeo pulando feliz, só que hoje é vídeo de primeiro dia de aula e eu tô cansado, bro Tá, agora é seis e meia da manhã, vamos começar o vídeo Deber for haters com sono? Deber, bro Hey bro, eu sou o Joãozinho, eu não vou falar tão alto, tá? Vou falar meio baixo porque provavelmente minha mãe e meu pai estejam dormindo Eu não posso meio que ficar gritando, né, muito alto, porque senão eu vou acordar a casa inteira e vou acordar os vizinhos O vizinho vai ouvir meu grito, vai sair na rua, vai me bater, eu não tô afim de apanhar hoje não, tá? Nem do vizinho, nem da minha mãe Então é o seguinte, hoje, primeiro dia de aula da Maria em São Paulo, a gente vai fazer aquele vidinho de rotina escolar de primeiro dia de aula da Maria Hoje eu tava pensando em fazer um vídeo, eu invadir na escola da Maria de novo, no primeiro dia de aula O que não vai dar, porque eu não falei com ninguém da escola e eu acho que é muito difícil eu conseguir invadir lá de novo daquele jeito Então vamos deixar esse vídeo pra outro dia, hoje só vamos fazer a rotina escolar mesmo da Maria Até que eu acho que a Maria já tá meio atrasada, né, porque eu falei, Maria deixa que eu te acordo que eu vou fazer o vídeo, tá? Então não se preocupa com o relógio, eu acho que ela levou a sério isso de não se preocupar com o relógio porque ela não acordou até agora Mas é isso, se você não foi inscrito no canal, já se inscreve, tá bom? Pra gente bater 6 milhões de inscritos Só você aí no botãozinho vermelho E outra, me segue lá no Instagram, porque lá no Instagram eu mostro tudo pra vocês, mostro minha vida Tá rolando sorteios, rolou sorteio de kit de material escolar Mais de 5 pessoas ganharam kits super legais de material escolar Todo mundo, caneta estabilo, caneta de gel, Faber-Castell, caderno, mochila, tudo Todo mundo ganhou esses kits aí, todo mundo não, né, mas uma galera ganhou, que participou e tudo mais E é isso, basta só você tá me seguindo lá no Instagram pra você ficar por dentro de tudo que acontece na minha vida, tá bom? Lab for haters, bro, agora eu já tô até um pouco mais feliz E vamos lá acordar a Maria Anderson, bro! Mano, eu não sei que horas que a Maria entra na escola, eu acho que é 7 e meia Porque eu não sei mesmo o horário que eu entra na escola Eu vou escovar meu dente, porque eu tô com muito bapho, né, meu Deus do céu Vamos lá O pior é que tá de férias, e aí as férias acabam E aí você volta a acordar cedo, é a pior coisa do mundo Porque você tá acostumado a dormir até mais tarde, tem que começar a acordar, né Pronto, tô acordado, já lavei o rosto, já escovei os dentes Tô pronto pra levar a Maria Troquei de roupa? Não, tô com a mesma roupa que eu dormi Vou trocar de roupa? Óbvio que não, vou levar a Maria de pijama pra escola É que eu não uso pijama, né, a camisetinha é normal É normal, só que é meu pijama Maria, fala Não, bro, primeiro dia de aula, quem tá feliz? Acho que ela não, né E eu que nem vou estudar, só vou levar ela pra escola já, não tô feliz, imagina Maria, mas pensa pelo lado positivo Tá um dia bonito, tá sol, não tá frio Podia ter um dia chuvoso, um dia mais chato Fecha suas portas Maria, você tem que ir pra escola, menina Você já, calma aí, você já arrumou seu material pelo menos? Já Mochila pesada, meu Deus Vamos, Maria, ó, vou te dar mais 5 minutos Daqui 5 minutos eu volto, tá? Jala a boca, por favor, deixa eu dormir VAM PARA ESCOLA Maria, a gente só acordando, coisinha minha Você não vai levar sua estabilo pra escola, não? Você já selecionou as cores que você quer Vamos, Maria, estudar Tirar notas boas Se você deixar você acordar sozinha, seria melhor Eu falei, ó, eu vou te acordar amanhã, tá? É bom que todo mundo te acorde no pé Você vai tomar banho ou não? Eu também, seu amor Tia, eu sabia que você... Mas seu sovaco tá meio fedido Brincando, ó, enquanto você tá aqui descansando Enquanto você vai se trocando, o que você quer comer? Eu já vou até preparar esse café da manhã já Pode ser bom na chapa e toddy, na escala Tá bom, então já vou, tá? Já arruma seu uniforme, tudo bonitinho Que voltamos às rotinas escolares Voltamos não, né? Porque eu não estudo mais A Maria voltou Você não me acorda, não? Você me acorda gritando Mas aí que é bom Porque se você acorda normal, a pessoa acorda tipo É que só... Ah, quando a gente tiver compromisso Eu vou acordar gritando na sua orelha também Não, não precisa Eu não vou acordar mais gritando Ó a roupinha da Maria, como já tá totalmente organizada E é de calça, moletom Vamos embora, tá? Vou fazer seu café da manhã Daqui a pouco eu volto Ó, ela já tá deitada de novo, já Gente, foi a hora que eu fico lembrando da época que ia estudar Eu odiava acordar cedo Mano, é muito ruim acordar cedo O pior é que hoje em dia eu preciso acordar cedo ainda pra fazer várias coisas, né? Porque eu tenho compromisso, trabalho, eu tenho várias coisas Então eu tenho que acordar cedo sempre Porque eu acho que acordar cedo pra ir pra escola que não é tão legal Tem a galera que estuda à tarde Mas aí eu acho que estudar à tarde, não sei se é bom, mano Porque você perde a tarde toda Prefiro estudar de manhã, ela fica a tarde toda livre Entendeu? Fazendo verdadeiro nada Então, ó Maria diz que é comer pão na chapa Temos frigideira Frigideirinha nova que a mãe comprou, né? Bonita, ó Mano, eu vi um canal de cozinha que o cara foi fazer um pão na chapa Ele pegou o pão, aí ele fez uma camada grossa de requeijão Colocou na frigideira, ficou da hora Eu vou tentar Pode dar errado? Pode dar errado Se der errado eu vou perder tempo da minha vida Mas eu vou tentar agora com vocês Pega o pão, né? Aí passa uma camada grossa de requeijão Não pode ser uma camadinha só Passar um pouquinho mais, né? Mano, olha essa camada Tá bem grossa, certo? Eu acho que é assim que faz Agora a frigideira quente, a gente joga em cima Ai, queimeu o dedo Daqui a pouco eu nem acordo, meu Deus do céu Gente, eu acho que eu fiz errado, hein? Eu não sei se era assim não, hein? Eu acho que tá errado isso aqui Eu não tenho certeza Maria Maria, tô tentando fazer um negócio novo Vem, vem aqui Uma chapa Com requeijão tostado Você acha que vai dar certo? Eu acho que não Tá Quase deu certo Mano, olha como ficou, gente Ai, queimei a cara Mano, essa era a ideia Tá vendo? Ficar o requeijão e uma crostinha em cima Não deu muito certo Agora a gente vai chapar embaixo do pão Pra ele ficar mais durinho Não deu certo Mas deu 60% certo Da próxima vez vai dar certo, eu acho Vocês preferem o que, gente? O Todd mais escuro ou mais claro? A Maria sempre prefere mais claro Eu prefiro mais escuro, eu acho Café da manhã da Maria Check, ó Já tá de uniforme Já tá toda certinha Já escovou os dentes? Ou vai escovar os dentes depois? Tá certo Ó, deixa eu dar uma mordidinha Isso aqui, só ver se faz, bom? Tá entrando Já, já Ah, foi bom Mas eu posso melhorar Você chegou no Masterchef Foi legal isso aí que eu fiz Vai falar que não foi diferente, ó Nem eu sei direito, mas Testando e aprendendo coisas novas Gente, eu achei meio ruim Vou confessar pra vocês Que eu não achei tão bom, não Eu vou aprendendo com o tempo Pra fazer um melhor Porque esse aí ficou meio Meio ruim E agora eu só vou ver se meu material Tudo certo Só conferir, né? Imagina, chega no primeiro dia de aula Com o material tudo errado Ai E esse ano é o primeiro ano da Maria Que muda os professores, né? Sexto ano Vou pegar o Júnior Não, vou pegar tipo Como professor O Júnior era essa professora de matemática? No A Maria odeia matemática E o Júnior Que é aquele professor Que fez a zoeira comigo No vídeo que eu invadi a escola Vai ser o professor de matemática dela Mas o Júnior deve ser um professor legal Qualquer dia eu vou invadir a escola lá Vou ficar lá Assistindo uma aula do Júnior Porque eu não quero passar vergonha Fih, você não tá nem entendendo, Maria Eu vou virar professor da sua escola um dia Vamos conferir Vai aprender a fazer merda, né? Eu sou professor, minha querida Eu não sei se você sabe Mas eu fui professor de matemática Já há 20 anos Olha, eu não vou fazer caderno Porque eu não É o primeiro dia Então tipo, o primeiro dia Aí lá eles vão passar quais matérias Tem que ser Aqui tem português, matemática Que é os mais importantes Certo? E aqui tem história e geografia Ah, tá bom Então vamos mostrar os cadernos da Maria aqui Que ela tá levando Ai, você tem que levar folha de sulfite Hoje, no primeiro dia Tá lá no meu quarto Vou pegar pra você Então ó, caderno, português, matemática e ciências Uma pasta, uma agenda Estoujo Deixa eu ver seu estojo Abri aí pra gente Toda vez que o João vai mandar eu abrir Ele arregaça tudo Não, mas eu não vou nem encostar a mão Porque eu sou desastrado mesmo com as coisas Meu Deus, é muita coisa dentro de um estojo só, né? Meu Deus, só mais tá bom Não cobre a minha estabilha pastélica Ah, entendi Por isso que eu falei de outro estojo, amado Verdade Mas cadê as estabilhas pastéis? Tá aqui Gente, aqui ó A Maria ainda tem essas estabilhas Mas você não quer levar? Porque vai que você precisa Deixa na bolsa Ah, não, mas vai que te roubam também, né? Então vamos deixar as estabilhas pastéis aqui da Maria Então, bro Tá, sua agenda tá aí também? Tá bom Então, o que a gente precisa? Vou pegar sua folha sulfite, né? E o que mais? Tudo certo? Então vamos Peguei a folha sulfite da Maria aqui Aqui tem quantas folhas, Maria? Sufite? 100 100 folhas sulfite A Maria falou que no kit do material escolar tinha que ser 500 Só que eu não sabia Aí no dia que eu comprei, eu comprei só 100 Você que lute pra roubar 400 folhas dentro da sua... Porque é muita folha, gente Tá Folha Nossa, tem que comprar um monte de coisa ainda Tá bom, então Pra hoje tá tudo certo Ó, uniforme, confere Material, confere Já comeu, confere Tamo atrasado Vamos rápido Confere Porque a gente começa a fazer o vídeo e esquece Tem que chegar no horário certo, né? Na escola Gente, eu fiz o café da manhã da Maria e eu não comi nada Porque geralmente eu não como de manhã mesmo Entendeu? Eu só como depois de umas 2, 3 horas que eu acordo Então, tipo, eu vou comer agora só tipo umas 9 da manhã, entendeu? Então eu vou fazer minhas coisas, tudo mais Vou pra minha casa, porque eu dormi aqui hoje, porque eu tenho que arrumar um negócio no meu carro Vou pra minha casa lá no Jardins e eu como lá umas 10 da manhã, tá? Então é nóis, agora vamos levar a Maria pra escola Gente, eu levo dinheiro com o prelojinho da escola, entendeu? Não sei o que foi isso, mas eu não quero Pra eu te dar dinheiro, né? Não, eu já tenho dinheiro Ai, Maria é rica, bro Então vamos, Maria Anderson Pra escola Ah, ela falou isso É que você leva dinheiro Porque senão vai passar fome, né? Na escola Verdade Por ser de manhã, tá bem calor Não sei porquê, eu achei que tá... Eu dormi com o ar-condicionado ligado Aí acordei achando que tava frio Mas no primeiro dia de aula a Maria já vai sofrer e suar A gente vai passar ali no mercadinho O que você quer que compra? Todinho? Bolacha? É É porque eu vou comer agora Porque o pão me sustentou Não, mas a minha ideia foi boa Só que eu só fiz um, entendeu? E a gente se atrasou E aí eu ia fazer outro Eu falei, não, vamos passar no mercadinho Que aí eu compro alguma coisa pra você ir comendo Entendeu? Porque não ia dar tempo de eu fazer outro pão Mesmo que você ia com manteiga Só que se desde o... Deixa eu desligar o ar A gente vai sofrer um pouco, tá? Falar aqui pro pessoal Senão eles nem vão me entender Gente, se eu fosse uma pessoa normal Eu teria feito o que pra Maria? Pão E primeiro de tudo Ele teria me acordado normal Não estaria gritando Não gritando Mas eu não sou normal Entendeu? Aí que tá Se eu tivesse um irmão normal Um irmão normal Eu acordaria normalmente Mas como eu sou um irmão Depende 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 Aí Eu sou feliz Acho que sua porta tá aberta E aí o que acontece Eu fui inventar De fazer um pão Com requeijão Mó difícil pra Maria Fiz Tava gostoso Foi diferente Não foi? Valeu a pena Só que pra eu fazer esse pão de novo Pra ela A gente tem que acordar um pouco mais cedo Ou eu acordar mais cedo pra fazer A gente fez em cima do horário E meio que não deu certo Ela falou João, acho que eu ainda tô com fome Só comi um pão e tudo mais Então tô com fome Eu falei, tá bom Vou fazer outro pão Só que não ia dar tempo Se desde o começo Eu tivesse feito dois pães Com manteiga Ela teria comido E estaria satisfeita Mas agora a gente passa ali No mercadinho rapidão Compre uma bolachinha Pra Maria Anderson Tá doido por lá Eu acho que abre Cinco e meia da manhã Seis da manhã já tá aberto Bolacha da Marocas Comprada com sucesso Pela Maria Anderson Vamos, mano Tá muito quente Tá certo Gente, então é isso Esse foi o vídeo A gente vai dar uma acelerada aqui Porque se não Errou tudo A gente vai se atrasar no primeiro dia Eu acho que se atrasar Só já vai, né Eu acho que eu nunca acordei Tá muito sol Tá muito sol Mas é nóis Faz The Power Haters, Maria The Power Haters, bro É nóis Primeiro dia de aula da Maria Anderson Tá feliz? Tô atrasada Tá mesmo Então vambora agora, gente É nóis Tamo junto, valeu Até o próximo vídeo Essa é a rotina da Maria E foi a minha rotina também, né? Eu acordo sem ele Ele fica dormindo Foi! Então é bem melhor eu acordar sozinho Gente, eu vou explicar A Maria, ela é responsável pra isso Tipo, nem minha mãe Ninguém acorda ela, entendeu? Ela vai pra escola com o Júnior Tudo certinho Só que aí hoje eu falei Vou fazer o vídeo de rotina da Maria Então Júnior, deixa que eu levo Não precisa vir buscar Mas fiz esse esquema todo Esse trâmite todo, certo? Certo É isso Vambora logo que a gente tá atrasado Meu Deus Porque eu falo a gente tá atrasado Eu fico enrolando mais Mas tudo check Material, alimentação Escovação de dente É nóis The Power Haters Até o próximo vídeo, bro Bate Maria na câmera Bro